Eu selecionei aqui as músicas mais importantes que não podem faltar no repertório do pianista. Em primeiro lugar, a música mais importante é... Essa música é muito... Muito importante. Por quê? Porque ela é muito útil. Você vai numa festa, todo mundo pede numa festa pra você tocar alguma coisa. E qual a música que você vai tocar numa festa? Parabéns a você. Então você precisa aprender a tocar parabéns a você. Outra música muito importante que todo pianista deve saber tocar é a The Entertainer. Todo mundo adora essa música. É muito importante essa música. Onde você tocar, todo mundo vai aplaudir. E outra música muito importante que todo pianista deve tocar é a Greensleeves, que é essa aqui. Essa música é muito importante, ela é muito famosa, muito conhecida e todo mundo vai gostar. Toque-a! Aliás, essas três músicas aqui que eu acabei de mostrar, elas estão no meu curso de piano para iniciantes, que está no link da descrição desse vídeo aqui. Quem quiser aprender a tocar piano, quem quiser aprender a tocar essas músicas, adquira já o curso que está no link da descrição. Vamos para a próxima. Um compositor que todo mundo gosta é o Chopin. Então uma música que não pode faltar no seu repertório pianístico é essa. Essa música aqui é um Chopin muito bom, uma valsa complexa. É difícil essa música, mas ela vale a pena que você toque. Todo mundo vai pedir para você, toca um Chopin, quando estiver na casa de alguém, numa festa. Então você vai saber tocar Chopin. Essa música é muito indicada. Outra música muito indicada é essa aqui. Que é a Jesus Alegria dos Homens. É Bach. Alguém vai te pedir para tocar Bach. E aí você toca Jesus Alegria dos Homens. As pessoas vão adorar. E não podia faltar a música do Gás. A música do Gás, a pura Elise de Beethoven, é importantíssima. Também é uma música que eu recomendo que você toque, que vai deixar as pessoas todas enlouquecidas com o tilintar dos martelos do piano. E outra música muito importante também, ela é mais conhecida lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é essa aqui. Essa é a sonata fácil de Mozart, que não tem nada de fácil, não tem nada de fácil. Mas pode tocar, principalmente quando você for lá fora visitar um outro país. Todo mundo conhece essa música aqui. Ela é mais ou menos igual a pura Elise, né? No Brasil, a turma começa a pura Elise por causa do caminhão de gás. Lá fora a turma conhece a sonata fácil do Mozart, eu não sei o motivo, mas todo mundo conhece. Então, é vocabulário imprescindível para você. E essas últimas quatro músicas que eu indiquei aqui, você encontra também nos cursos de piano da Lorde Music Academy. Tem o curso de piano intermediário e o curso de piano para iniciantes. Você encontra a pura Elise no curso de piano intermediário, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Te vejo nas aulas, hein? Tchau!